Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Eu sou o Raoni e hoje eu vou te mostrar tudo sobre a criação de personagem Biomutant, passando por cada raça e classe. E vou te mostrar a combinação delas pra gerar as suas primeiras builds, as builds iniciais. Eu não sei se vocês sabem, mas o jogo conta com 6 raças e 6 classes e nesse vídeo eu vou te ajudar a decidir quais seriam as melhores de acordo com o teu estilo de jogo. Assim que iniciamos a criação de personagem, a primeira coisa que precisamos escolher é a raça. E a primeira dela é a Primal. Ela é como se fosse uma classe base, ela é bem básica mesmo e não tem diferença entre os atributos. Todos são distribuídos da mesma maneira e eu indico ela pra quem não quer perder tempo assim, aqui escolhendo uma raça, porque ela não é ruim em nada e vai se sair bem com qualquer classe que você escolher. A segunda raça é a Dundon e ela conta com mais força e vida, o que torna ela uma raça ideal pra quem quer jogar como um guerreiro DPS. E ela não é a melhor pra tanque, nós teremos uma outra raça que sairia melhor desse papel de tanque que eu vou mostrar já já. Em terceiro lugar nós temos a Rex e ela é uma das duas raças melhores pra quem tá pensando em jogar com foco nas magias e mutações dos poderes de mutações do jogo, pois ela tem mais inteligência. E a Rex, ao contrário da outra raça focada em inteligência, ela recebe um pouco mais de vitalidade também, fazendo com que ela não seja tão fácil de ser morta. Então ele seria tipo um mago mais equilibrado, perdendo em dano pra outra raça. A nossa quarta raça é a Hyla, e essa sim é a raça que contém mais armadura e por isso é a mais indicada pra quem quer fazer tanque e não se preocupar tanto em desviar de ataques ou morrer com frequência. Se você quer meter o louco e ir pra cima do inimigo mesmo, só bater e apanhar e não morrer, eu recomendo ela. Em quinto lugar nós temos o Fipe e ele é o nosso mago Glass Cannon. Ele recebe um boost gigantesco em inteligência, porém ele perde vitalidade. Ele vai dar muito mais dano que um Rex, a outra classe voltada pra inteligência, porém ele morrerá com muito mais facilidade. Então eu não recomendo essa raça pra quem não tá acostumado a jogar RPG, porque geralmente esse tipo de personagem que vem com muito dano, ele morre muito fácil e ele precisa de uma estratégia pra ser jogado bem, porque simplesmente ir pra cima do inimigo, gastar spell feito um low, desperdiçando os combos não vai funcionar bem e você vai acabar ficando pedavido com o seu personagem, achando que ele é muito fraco, só que na verdade você só precisa de uma estratégia pra jogar com ele. E a última e sexta raça é o Murgle, e ela é perfeita pra aquelas pessoas que gostam de uma maior interação com os NPCs, porque ele conta com um grande carisma e isso no jogo vai contar pra habilitar mais diálogos e mais interações com os NPCs, liberando até preços melhores em lojas, por exemplo. Após definirmos a nossa raça, vamos poder redistribuir os atributos, fazendo com que o nosso tanque fique muito mais tanque, arrastando tudo pra vitalidade, ou entre vitalidade e força, como você preferir, ou então que o nosso mago fique muito mais poderoso, podendo a gente investir tudo em inteligência, ou até mesmo fazer com que nosso personagem seja extremamente carismático, que fica com esse sorriso estranho aí na cara. É meio óbvio que com a redistribuição de atributos, o nosso personagem vai mudando também de forma, como vocês estão vendo aí. Atributos redistribuídos, agora nós vamos redistribuir também as nossas resistências, que são a resistência a calor, frio, radioatividade e veneno. O certo seria somente aumentar uma resistência em específico, se já conhecêssemos o jogo e soubéssemos qual é o primeiro e mais difícil bioma que vamos enfrentar. E como a gente não sabe disso ainda, eu aconselho a deixar tudo o mais equilibrado possível. Se quiserem nem mexer nisso aqui, não mexam. Eu não vou mexer. E reparem que em cada mutação nós teremos uma mudança das cores que temos no nosso braço direito. E agora a gente escolhe o nosso tipo de pelo e também a cor dele, a cor primária e a cor secundária. Fazendo com que ele tenha um padrão de pelagem único e também um padrão de cor que a gente pode mudar do mais claro para o mais escuro após definir a cor base. E agora chegamos na parte mais legal, que é a escolha da nossa classe, e onde vamos definir o nosso estilo de combate. E cada classe tem algum tipo de vantagem. Eu vou mostrar cada uma delas para vocês. E até então eu não sei dizer como essas vantagens vão ser ativadas dentro do jogo. Porque tem algumas que parecem ser somente passivas, mas também tem algumas que parecem ser ativáveis ou que dependem de algum fator para ser ativada. Vou mostrar todas para vocês. Bora começar nas classes aqui. A nossa primeira classe é a Dead Eye. E na descrição dela nós temos que ele é um trapaceiro e um ladrão muito habilidoso que escolheu viver fora da lei e dos valores sociais. Se eu tiver traduzido errado, desculpa aí. A vantagem dele é o recarregamento perfeito. As suas armas de longo alcance serão recarregadas instantaneamente e teremos uma garantia de 20% a mais de dano no próximo pente. E eu acredito que essa habilidade, por exemplo, ela seja ativável ou tenha algum requisito para ser ativada lá na hora do combate, porque não tem como isso aqui ser passivo. E eu acho que essa é uma classe mais padrãozinha para quem quer tanto combate corpo a corpo quanto combate a longa distância. A nossa segunda classe é a Comando, que na descrição de classe diz que ele é treinado em um tipo de força especial e prefere trabalhar em times pequenos. Essa com toda certeza é a classe destinada para quem quer focar em combate a longa distância usando armas porque além do bicho parecer o Rambo, a habilidade dele, essa eu acho que é pacificar mesmo, é a Fúria. E ela dá 10% a mais de dano com qualquer arma de longo alcance. Ou seja, ela é perfeita para quem quer jogar no melhor estilo Rambo possível. A terceira raça é a Psy Freak e ela utiliza mais os poderes psíquicos e as mutações. E ela é perfeita para você usar em conjunto com a raça Fipe, por exemplo. E ela conta com duas habilidades, sendo a primeira uma bola de faísca, uma bola de energia que você solta na direção que você está olhando, e também a habilidade passiva Mega Mente, que vai dar 20% a mais de regeneração de Ki, que seria no caso a mana do jogo. A quarta classe é o Sabotador. Eu acredito que ele seja o nosso DPS corpo a corpo, porque ele pode, como habilidade dele, usar duas armas diferentes de uma mão ao mesmo tempo. E tem como segunda habilidade o custo reduzido em 20% de desviar dos inimigos. E eu não sei se vocês sabem, mas ao desviar de ataques inimigos, nós vamos gastar uma espécie de energia. E o Sabotador gasta 20% a menos que qualquer outra classe. É tipo o sistema de estamina do Dark Souls, vai. A gente pode dizer assim. Em quinto lugar, nós temos o Sentinela, e esse aqui é o nosso tanque. Como diz na descrição, ele é perfeito para proteção. E a habilidade dele aumenta 10% da armadura base. Então, se você procura um personagem full tank, eu recomendo que você junte essa classe Sentinela com a raça Hyla. E por último, teremos a classe Mercenária. Ela não virá no jogo base se você não comprar ele na pré-venda. E após o lançamento dele, terá uma DLC exclusiva que você pode estar adquirindo essa classe. Nós não temos muito detalhe sobre ela ainda, mas é basicamente uma classe inspirada nos samurais, e que vamos poder usar duas armas, assim como a Sabotador. Porém, usaremos uma Katana e uma Espada Menor. Se ela tem alguma outra habilidade, além de poder usar essas duas armas ao mesmo tempo, nós não sabemos ainda, porque ainda não foi revelado. Porém, assim que tiver mais detalhes sobre ela, eu coloco nos comentários fixados, ou então aqui na descrição do vídeo, tá? Agora que vocês já conhecem todas as classes e raças, vamos para as combinações que gerarão as nossas primeiras builds. E essas são as builds iniciais, se assim podemos dizer, que eu indico pra vocês, tá? Pra combate corpo a corpo full DPS, é muito simples. Eu recomendo a combinação de Dundon com Sabotador. O Dundon tem o maior dano corpo a corpo dentre todas as raças, e o Sabotador por ter a possibilidade de usar duas armas corpo a corpo ao mesmo tempo. Eu acredito que essa vai estar entre as duas builds mais usadas no começo. A outra build que eu acho que será mais usada vai ser o DPS usando os poderes, que é a combinação de F.I.P. com Psy Freak. Essa é a combinação mais forte full Dando. E se você é meio descuidado e acha que morre muito, eu recomendo trocar F.I.P. pela Rex, porque essa vai ter um sustain maior. Pra Full Tunker, a gente não tem outra alternativa a não ser a raça Hyla com a classe Sentinela, pois eles têm buff de armadura base muito forte. Caso você queira uma classe corpo a corpo, tipo um guerreiro Tunker, mas que também tem um dano considerável, eu recomendo a raça Dundon com Sentinela. Assim você vai contar com o maior DPS dentre todas as raças, e também com o maior buff de defesa dentre todas as classes. E pra falar de DPS usando arma de longo alcance, é um pouco complicado, pois não sabemos qual atributo vai impactar diretamente no dano de armas de longo alcance. Vamos pular pras classes, e depois a gente vai pras raças, tá? De classe fica entre Dedai e Comando, pois ambas têm habilidades que buffam o dano de armas de longo alcance, sendo que a Comando conta com um buff fixo de 10% de dano. E a Dedai depende da ativação de sua habilidade pra proporcionar uma cadência de tiro maior, já que o pente será recarregado instantaneamente, e teremos um bônus de 20% no dano do pente inteiro. Em relação à raça, cara, depende do atributo como eu falei, né? Se o dano de arma de longo alcance foi influenciado por Power, por Poder, que é um sub-atributo de inteligência, eu recomendo FIP ou Rex, mas a gente não sabe o que vai influenciar, então não vamos arriscar, e eu recomendo a Primal, que vem tudo base, que vem tudo distribuído de forma uniforme, tá? Assim que tivermos mais detalhes sobre o que buffa o dano das armas de longo alcance, eu coloco no comentário fixado e na descrição aqui do vídeo, beleza? Agora você me diz aí nos comentários qual raça e qual classe você pretende escolher para começar a jogar. Eu fiquei muito interessado em jogar com a Psy Freak, porém, como eu vou pegar o jogo na pré-venda, então eu vou começar pelo menos o primeiro save de mercenário, pois é uma raça que nem todo mundo terá acesso e eu acho que será legal trazer conteúdo jogando com ela. E é isso, pessoal. Após escolher a nossa classe, a gente já vai poder jogar. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor e que te ajude a tomar a decisão de como você vai iniciar o seu jogo. E se eu te ajudei de alguma forma ou se você pretende assistir mais conteúdo sobre Biomutant como tutoriais e dicas, considere se inscrever aqui no canal e deixar o like nesse vídeo, porque eu vou estar trazendo muito conteúdo relacionado a isso. Muito obrigado a quem ficou até agora. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, falou. É nóis.